Sucupira. A sucupira é uma planta que tem sido valorizada por suas propriedades medicinais ao longo da história. Ela oferece uma série de benefícios que podem contribuir para uma vida mais saudável. Veja agora alguns benefícios da sucupira, o último vai te surpreender, então veja até o final. Anti-inflamatório natural. A sucupira é conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias. É utilizada para aliviar inflamações nas articulações como artrite, bem como para dores musculares e reumatismo. Analgésico natural. Além de suas propriedades anti-inflamatórias, a sucupira também possui efeitos analgésicos. Pode ser usada no alívio da dor, sendo uma opção natural para pessoas que sofrem de dores crônicas. Antioxidante. A sucupira contém compostos antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres e proteger o corpo contra danos celulares. Isso pode contribuir para uma saúde geral melhor. Você já conhecia esses benefícios? Conta pra gente aí nos comentários. Se você gostou do conteúdo, curte e compartilhe com a família e siga o perfil para mais dicas.